Márcio, como é que a tecnologia Vipro trabalha com essas novas tecnologias? A gente vê a computação em nuvem, a gente vê inteligência artificial, a gente vê machine learning, a gente vê uma série de novas aplicações surgindo, sendo usadas no atendimento dos serviços digitais. Como é que a tecnologia Vipro se associa a essa nova forma de fazer TI? Boa pergunta. O Vipro, eu costumo sempre falar para os clientes que ela é uma tecnologia que ela se molda à necessidade do cliente. Então, por exemplo, imagina que o cliente precisa aplicar uma correção de software porque foi encontrada uma vulnerabilidade no dia de hoje, não pode passar amanhã sem atualizar. A gente pode vir a Vipro, a tecnologia Vipro permite que a gente acorde a máquina remotamente, mesmo se ela estiver na casa do usuário, de madrugada para fazer essa correção de software. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que a tecnologia Vipro, ela se moldou, por exemplo, você comentou de processos de machine learning, né? A tecnologia Vipro usa processos de machine learning para detectar ataques de ransomware no PC. Então, é a tecnologia Vipro se moldando aí a essa demanda do futuro para os serviços digitais. E eu acho que todo mundo não gosta que se você for usar um serviço digital e ele não estiver funcionando, a gente fica muito irritado, né? Então, o Vipro, como a gente tem essa capacidade de acessar o hardware independente do estado do sistema operacional, a gente consegue muito rapidamente retornar esse serviço de uma maneira muito mais eficiente do que enviar um técnico, né? Deslocar, enfim, não. Eu tenho conexão, eu tenho rede, eu consigo reparar, eu consigo colocar esse serviço novamente em operação. Marcos, a tendência cada vez maior é você querer hardware como serviço, software como serviço, a nuvem está impondo isso. Como é lidar com o gestor de TI, com as equipes de TI nesse mundo do as-a-service? É uma tendência, os clientes têm procurado olhar essa possibilidade do as-a-service. A gente tem trabalhado algumas soluções em relação à entrega de algumas necessidades do cliente nesse formato. Alguns fabricantes têm colocado opções para o cliente nesse sentido, mas, mais uma vez, a gente sempre tem que lembrar de olhar a segurança, né? Então, são percepções, né? E a percepção que a gente tem é que, sim, os clientes estão entendendo que isso é uma possibilidade interessante de se ter dentro da empresa os serviços as-a-service, né? O as-a-service, de maneira geral, seja para processamento, seja para armazenamento, seja para backup. Mas eu ainda entendo que se precisa tomar um pouco de cuidado em relação a essa entrega, em relação à segurança, em relação ao monitoramento, em relação ao gerenciamento, simplesmente deixar tudo na mão de um terceiro, precisa entender bem o que ele está entregando. Mas isso é uma possibilidade e a gente está entendendo e a gente está trabalhando isso com os clientes para que a gente possa ter boas ofertas em relação a isso, principalmente entregando para o cliente gerenciamento, segurança e monitoramento. Márcio, qual é o papel da TI hoje, nesse novo cenário dos serviços digitais? O papel da TI, eu acho que, primeiramente, é não ser aquele departamento que não dê agilidade às soluções de negócio que a empresa precisa implementar, né? Então, eu vejo que nesse mundo de cloud computing, né? O que a cloud computing, ela traz? Ela traz agilidade, né? Ela traz esse time to market, né? Essa velocidade de você conseguir aqueles recursos. E o que a gente vê é as empresas se moldando a isso, né? E a TI tem que, vamos dizer, se reinventar, né? Olhando essa disponibilidade de serviços, seja off-prem, um novo em público, ou seja, um prêmio, né? Para ter, para conseguir fazer essas entregas que o mundo digitar hoje mais do que nunca está pedindo. Marcos, como é que a LTA enxerga hoje essa demanda por novos serviços que a TI exige? Vou repetir a pergunta que eu fiz ao Marcio um pouco lá atrás para a gente encerrar, que é como é cloud computing, inteligência artificial, machine learning e muito mais do que está vindo aí pela frente. A LTA, ela tem olhado para esse mercado já há algum tempo, né? Vem colocando no portfólio dela soluções para poder atender essas necessidades que o mercado começou a olhar de maneira mais efetiva, né? O cloud computing, o machine learning, o deep learning, inteligência artificial, e tudo isso é voltado principalmente agora, nesse momento que a gente vive em tecnologia, muito à segurança, né? Então, a gente sabe que as necessidades, elas mudaram, né? Hoje, você ter um simples antivírus baseado em vacina não é mais suficiente, né? Então, você precisa ter na gestão a inteligência artificial, que vai te ajudar bastante em algumas tomadas de decisão. Você ter ferramentas que analisem o comportamento da sua rede, que analisem o comportamento do seu backup, também baseadas em inteligência artificial, machine learning. Tudo isso vai trazer mais segurança, vai trazer mais eficiência, vai deixar o ambiente mais disponível, né? E vai acabar minimizando os problemas.